Vamos ver o que esses motoristas estão fazendo O que vai sair aí, Paulo, velho? Vai sair um amor Ó, o Paulão, velho, vai rodar Abriu a gaveta A vida do motorista, infelizmente, é enlatada, né? Aí, ó É a vida do motor, né? Motorista, se ele abre a gaveta, que aparece cachorro Motorista do lado, é incrível, né? Arruma uma amizade facinha, né, pô? Ó, já está dando uma sapecada Aí o arroz, aí, ó Tá bonita, tá bonita essa gaveta, hein, pão? Tá bonitinha, deu uma ajeitada boa aí Não tem muita coisa É um básicozinho ali, mas tá bom, né? A feijoadinha lá, tá? Essas feijoadinhas é boas, hein, cara? Não dá tanto trabalho, é prática, né? Você pode aquecer ela até no banho-maria, né? Coca-gelada Fala alguma coisa, hein, Paulo? Você está mentindo? Não, não, de boa Ô, eu vou te falar, ô, 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 o celular Posso mandar um abraço lá pro meu filho Ezequiel lá Que é um dos teus cães aí, que eu já Manda aí, manda aí Ezequiel Gol Tá aqui o camarada que queria ver o celular Ó, velho, entra aí, tá cozinhando aí Trabalha com o pai aí, gente boa Parceirão nosso aí Aposto que em casa não faz comida, hein Opa Faz também, Paulo? Opa É igual eu, eu gosto de cozinhar, hein A patroa gosta É Rafael o nome do menino lá? Paulo, como que é o nome do menino teu lá? O Ezequiel O Ezequiel, ó O Ezequiel, um abração aí, ó Filma o teu pai aqui, Ezequiel, ó É isso aí, Ezequiel Quer pegar a garrafa aqui, ó Traz aí